Lembrando os heróis do passado Escreveram seus nomes na história O tricolor é destinado Ao presente e futuro de glórias Salve o Cristiúma No esporte nacional Salve o Cristiúma De patrimônio imortal Na hora da decisão Nossa voz de marquilismo foi Criciúma, Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração Criciúma, Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração Vibrando estaremos contigo Esfraudando o teu pavilhão Onde estiver o mais querido Dos campeões O nosso campeão Salve o Cristiúma No esporte nacional Salve o Cristiúma Criciúma De patrimônio imortal Na hora da decisão O nosso clube de marquilismo foi Criciúma 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 Nosso clube de amor Alva, garra e coração Criciúma Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração Criciúma